Chegando agora aqui no pico, a entrada da caverna, atravessando a ponte do rio que não para de passar, fluindo diretamente para o oceano, mas com a breve parada dentro da caverna do terra ronca que eu vou entrar agora nela, por esse caminhozinho aqui. Cruzei a ponte, vamos para o caminhozinho em direção a caverna, dar uma bisoiada lá na entrada da caverna, plaquinhas, turismo e tal, posada São Mateus, lua, posada Titi, tatatá e a entrada, a trilha aqui para a caverna.